Olá sejam todos muito bem-vindos Diego Rodrigues seu corretor de móveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil né gente quero te mostrar uma cobertura nesse edifício maravilhoso cobertura nova duplex nunca foi usada mobiliada decorada comecei o vídeo aqui na frente só para te mostrar olha o detalhe que a gente tem aqui gente ó na fachada pedras pedras de verdade gente colocadas aqui fazendo com que o layout aqui da fachada ganhe essa sintonia de 11 assim exuberância né olha que lindo a gente vai ver aquele apartamento lá vocês estão prontos para conhecer comigo esse empreendimento terrazzo ele tá localizado em gramado na serra gaúcha Rio Grande do Sul e ele está a 1,9 quilômetros do da rua coberto de gramado vamos lá conhecer vem comigo então chega aí subindo aqui então o hall de entrada aqui do empreendimento terraza e eu quero te mostrar aqui eu até fiz questão de entrar pelo hall e te mostrar aqui que o edifício além de ter um hall de entrada lindo maravilhoso olha só isso gente diferente né além de ter esse hall de entrada maravilhoso ele tem um bicicletário você vai dizer ah bicicletário vários condomínios tem né Diego mas eles têm também gente bicicletas do condomínio para os moradores E aí 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 fala gente sejam bem-vindos então a sua cobertura na serra gaúcha em gramado gente olha só cabelinha de eu vou entrar aqui no apartamento e eu quero te mostrar ele detalhe por detalhe é um apartamento praticamente exclusivo diferenciado não tem hoje é uma móvel com essa vista com tudo que eu vou te mostrar aqui é uma cobertura duplex a entrada dela que dá diretamente aqui na cozinha gente olha que a gente tem um balcão americano a gente aqui estofados de couro inclusive as cadeiras da mesa lição de couro agora eu vou te mostrar cozinha do imóvel aqui prontinha todo em granito a torneira aquela torneira maravilhosa estilo cantor casal você tira aqui ó e sai cantando em fala música aí que nós vamos cantar um dia desse torneira monocomando água quente fria gente um apartamento diferente tá é uma cobertura diferente é uma cobertura que nunca foi usada novinha aqui tá churrasqueira gente ó deixa até iluminada para você se iluminar aqui e ligar para o corretor e vim ver esse imóvel olha que legal gente ó aqui a gente tem olha só de que tinha e sofre nem sim traduz para mim aqui olha só aqui a nossa nossa área de serviço prontinha equipada falta só máquina de lavar temos o armário aqui gente ó você tava olhando suas coisas e eu quero te mostrar gente aqui essa cobertura que ela tá um pouco já no mercado um pouco tempo à venda e ela tá com uma condição especial e talvez você pode ser o mais novo aproveitar desse imóvel exaustor fogão cooktop o forno tudo aqui prontinho micro tá do outro lado aqui gente ó micro aqui do lado vamos então começar a conhecer mais de perto esse imóvel aqui a sala de jantar temos um lustre aqui estilo infinito olha que lindo as cadeiras de couro gente olha só bem diferente né cadeiras a couro aqui tem um revestimento tá gente de pedra essa aqui é um macaxambu se não me engano é um macaxambu lindo esse revestimento aqui aqui nós temos um aparador aqui uma estante né uns livros nós temos aqui o baú da felicidade aqui gente ó você abre ali e encontra muitas coisas secretas mas primeiro você tem que comprar o imóvel né ai ai tô brincando gente ó aqui o banheiro social tá gente é um banheiro social aqui embaixo tá aqui então a parte da cuba sobre cuba um espelho redondo deixa as pessoas redondinha também aqui a gente tem um box a gás aqui já prontinho com vidro aqui nós temos um dormitor terra gente né aquela famosa suíte do vovô né da vovó então tá aqui o dormitor deles tá tudo aqui temos uma bela vista aqui para o vale eu vou te mostrar vem cá comigo aliás eu não falei tá esse apartamento tem 108 metros uma bela cobertura uma bela planta sensacional essa planta aqui com 110 metros você consegue fazer um belo apartamento e agora chegamos aqui então no livro do imóvel olha que bonito esse quadro gente proprietário que nem na praia esqueceu de botar o preguinho ali então o quadro ficou aqui no paraduro né não tô brincando gente mas é bem diferenciado mesmo a decoração daqui da praia é diferente né então vale a pena você ter imóvel na praia e ter na serra também né quando tá frio você vem para gramado quando tá quente você vai olhar o que que você acha gostou da ideia lareira além aqui aqui nós temos um painel todo revestido madeira linda essa madeira nem me deve nem sei que madeira essa meu gente se souber fala para mim dois quadros sofá aqui dois lugares aqui duas poltronas televisão vou fazer um baseado em fatos reais aqui ó sentei no sofá aqui gente é bom descansar trabalhando né quer dizer trabalhar descansado olha só a gente essa vista que você tem a tv sentado e aqui meu cara olha só que vista sensacional que você tem do vale aqui aqui na frente tá gente é o condomínio bosques tá a gente tá a 1,9 quilômetro da rua coberta de gramado praticamente muito perto de carro botar sem sem movimento você leva 10 minutos nem isso nem isso eu acho linda essa vista aqui né aqui gente para você ter uma ideia tá aqui é oeste tá o a posição solar do apartamento é leste e oeste então tem sol da manhã e sol da tarde muito boa essa posição vamos lá em cima agora eu quero te mostrar as outras duas suítes desse belo imóvel esse imóvel diferenciado né vamos dizer assim aqui que está trazendo para você em primeira mão vamos lá então olha só a escada aqui madeira madeira nobre tá pode ficar tranquilo aqui copinho aqui que é bem difícil o parador aqui um espelho né aquele no chão sem preguinho aqui a gente tem você sabe o nome disso aqui não sei sei que se bota vela ali dentro né pode ser que as velas eletrônicas esqueci o nome é bonito e serve mais para jardim não sei porque colocar aí aqui um espelho deixa as pessoas um pouquinho mais gordinhas também e aqui gente ó nós temos um dormitório de frente que ele não foi imobiliado que nem o de baixo aí o proprietário que comprar faz do seu jeito do seu gosto porque esse aqui tem que ser caprichado porque olha a vista é linda né ali tem um lago de vista para o lago do condomínio bosques aqui aqui também tem condomínio bosques e também tem lado tu vem né pessoal sabe que é bom né ok aqui é o banheiro dessa primeira suíte e a suíte principal ela tá aqui ó deixa eu te mostrar ela tá aqui hein bem vindo então a sua suíte principal aqui em gramado uma cama de casal maravilhosa novinha cheirosa e o ventinho tentando aqui gente e a paz tranquilidade sensacional cabeceira estofada papel de parede olha o lustre aqui gente ó lindo esse lustre até tá desligado que ele tá ligado a gente acerta aqui não acertei acho que ela aqui a gente tem um painel do televisor uma televisão pronta um lustre aqui bem bonito é de cristal acho que a gente é de cristal aqui gente a gente tem um terraço olha que legal isso aqui meu caro e esse terraço é maravilhoso deixa eu abrir aqui para você ver ver porque tá você porta sentando aqui tá lendo um livro você pode tá tomando chimarrão colocar até uma rede aqui é privativo olha só privativo é o último andar só esse apartamento tem isso aqui tá e ideal também para você né esposa que gosta de secar roupa na rua então pode pendurar calcinha que ninguém vai ver aqui ai ai tô brincando a gente tem que tem que brincar a gente tem que ser feliz né gente aqui o banheiro da suíte gente olha só prontinho cuba sobre cuba travertino aqui um espelhão maravilhoso chuveiro a gás também chover aquele estilo cascata rebaixamento em gesso gente um apartamento diferente tá vamos bem diferente esse apartamento uma cobertura duplex na seia gaúcha a consultora é boa de negociação ela estuda propósito está com excelente preço vale a pena você entrar em contato aliás você já pode levar quatro baú da felicidade junto aqui tá na decoração e ela estuda receber imóveis de menor valor aqui o guarda-roupa para você ver estuda receber carro no negócio também e estuda parcelamento se você gostou desse vídeo te peço que deixe um like se inscreva no canal e quero te agradecer esse vídeo até o final muito obrigado de coração Deus abençoe você e sua família bastante saúde felicidade bastante paz sucesso e até o próximo vídeo gente um abraço tchau e aí e aí e aí e aí